A gente troca de repórter aqui, ó, mas infelizmente continua repercutindo a violência no Vale do Rio Doce. Um homem de 40 anos, ele foi morto a pauladas. Ô gente, é... Quando eu era mais novo, eu escutava a expressão embrulhar o estômago. Até hoje eu não entendo o que que fala embrulhar o estômago, mas é de embrulhar o estômago, não é? Aí, foi morto a pauladas na cidade de Itabeirinha. Os suspeitos da ação criminosa continuam sendo procurados. O Miguel Bras tá chegando. Miguel, Miguel. Ô Miguel, a nossa edição, ela desfoca a imagem, mas apesar disso, Miguel, assim, é... É triste ver essa situação, viu? Pois é, Nico, mesmo desfocada, são imagens que assustam, que pressionam. Esse caso foi no bairro São... no bairro Vale Verde, na cidade de Itabeirinha. E a vítima é Alessandro de Souza, de 40 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi morta com pelo menos 10 pauladas. Consta no documento policial, Nico, que os golpes foram tão fortes que o homem teve a cabeça dilacerada. Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava morto, a área foi resguardada e a polícia civil fez todos os trabalhos de perícia. E após os procedimentos, o corpo de Alessandro foi trazido para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A polícia militar começou com os trabalhos e apurou que a vítima e os dois suspeitos que estão sendo procurados tiveram desentendimento momentos antes de Alessandro ser morto. Pois bem, então, uma dessas pessoas foi vista com um pedaço de pau e a outra pessoa estaria auxiliando no crime. Após o homicídio, os homens fugiram. A informação também, Nico, é que no momento dos trabalhos da perícia, os peritos recolheram duas facas que estavam com a vítima. Duas facas que estavam com a vítima. Objetos que foram apreendidos, que vão servir aí para os trabalhos investigativos. Portanto, os suspeitos já foram identificados, mas até o momento, até o início desta edição, eles não foram localizados. É, mas serão localizados, né, Miguel? Sempre tem alguém que tem alguma informação, né? Vai passar aí para as forças de segurança, né?